Quando o Heitor nasceu, eu me vi... As mães aqui, quem é mãe, vai... Nossa, vai me entender demais. Eu me vi em um ano, em nove meses, né, ali, o Heitorzinho pequenininho com dois meses. Em um ano, eu fiquei outra pessoa fisicamente, porque eu fiquei com 45 quilos. Nossa! Eu era muito magra, eu não... Ninguém nem me reconhecia. Se alguém me visse, as pessoas me viam, perguntavam se eu... Tá doente? Tá doente, perguntava pra mim, mas se tava doente. 45 quilos, sem dinheiro nenhum, com dívidas, dívidas pra pagar todos os meses. Eu não sabia como que eu ia pagar essas dívidas. A casa não estava pronta, eu tinha um bebê pequeno e o meu marido, na época, a empresa mandou embora. E eu tinha... Olha só que louco! Eu tinha 67 mil seguidores, eu nunca esqueço desse dia, que foi um dia que me deu uma crise de choro terrível. Eu tinha 67 mil seguidores, só que eu não ganhava dinheiro com aqueles 67 mil seguidores. E a minha família, minha família, as pessoas mais próximas, me criticavam demais. Por quê? Porque mesmo eu sem ganhar dinheiro, eu estava ali todo dia. Porque eu não estava ali por conta do dinheiro, sabe, Mike? Eu não estava ali. Eu estava ali porque eu amava... Compartilhar seus momentos, o que aconteceu. Sim! Não, e eu amava aquele amor das pessoas comigo. Gente, eu amava. Eu amava aquilo. E eu mostrava pra elas a minha casinha aqui. Eu mostrava a minha casa como tava. Eu mostrava, gente, não deu certo, a casa não ficou pronta. E eu dividia a real mesmo. Eu dividia quem era, sabe? A Lini, de verdade. Eu dividia tudo. E, nossa, e eu me vi assim. E um ano atrás, eu viajava pra Maragogia. Eu viajava pra onde eu quisesse. Eu tinha dinheiro. Eu estava fazendo meu MB. Eu tinha... Recém-formada. Eu fui a primeira da minha família inteira. Primeira linha da família inteira a ser formada. Eu era o orgulho da família, né? Aí, do nada, tudo... E, do nada, tudo mudou. E eu não tinha um tostão. Eu juro pra você. Se eu precisasse comprar uma calcinha pra mim, eu não tinha dinheiro pra comprar. E eu só não passei fome. Só não... Porque eu tinha os meus pais ali. Eu fico imaginando as pessoas que passam por esse tipo de problema na vida. E não tem uma rede de apoio. Porque eu tinha. Eu tinha o meu pai e a minha mãe. Que o pouco que eles tinham ali, eles me ajudavam. É, o bom é isso. As pessoas mais simples, quando tem o arroz. Tem a metade, eles dividem no meio, toma aqui, vamos dividir. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito feliz que as empresas mandavam as coisas pra mim. Mandavam as coisas pros meus filhos. Aí, pro meu filho. Aí, começaram as empresas a mandar roupa, mandar calçado. Leite limbo. Leite não mandava porque ele mamava no peito. Então, ele não amava leite. Mas, mandava muita roupa. Ele começou a ganhar muita roupa. Eu começava a tirar foto dele. E eu fazia tudo em troca de produto mesmo. Eu não ganhava um tostão. Foi bom, porque eu fui olhar uma vez, eu fui dar de presente uma vez, a roupa aí pra criança. Eu fiquei desanimado. Não dá não, é muito mais caro que roupa normal. Claro que é. Aí, eu fui, olha, você vê, eu fui maleno, né? Falei, ah, que roupa, eu vou dar outra coisa. Eu liguei pra mãe. O que que a mãe é precisando? Ela falou, leite ninho. Ah, beleza. Eu fui lá, olhei, 70 reais, 80 reais. 70 reais, ter filho não é fácil, não. É muito caro. E quando a gente se torna pai e mãe, a gente deixa de comprar pra gente, pra comprar pro filho. E eu me vi, eu fiquei com depressão. Eu tive depressão pós-parto, porque era muita pressão. Na minha cabeça, eu não me aceitava naquela situação. Eu ficava assim, meu Deus, por que que tudo isso tá acontecendo na minha vida? Há um ano atrás, tava tudo bem. E agora eu estou nessa situação aqui. E aquelas dívidas, e aquela coisa, o cartão vencendo. E o meu nome sujou. Eu fiquei, e eu, em tempo do nome do meu marido também, na época, sujar também. Eu fiquei enlouquecida. E eu, mas todo dia, sabe o que eu fazia? Todos os dias, eu ajoelhava, orava a Deus, pedia a Deus, força. E cocriava ali. Eu imaginava eu como eu sou hoje. Eu não sei como que eu iria chegar, mas eu imaginava. Eu já praticava a lei da atração aí, mas eu nem sabia, eu nem conhecia a lei da atração. Tava no automático, né? Eu já tava no automático. Porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sempre fui de sonhar. Eu sempre fui de querer mais e mais e mais. Eu sempre sonhei em ser rica. Eu sempre sonhei em dar coisas boas pra meu pai e pra minha mãe. Eu sempre, quando eu ia dormir, eu ficava imaginando isso acontecendo na minha vida. E eu imaginava eu de terno, imaginava eu bem-sucedida. Sempre imaginei, eu falei, não, mas Deus vai me dar uma saída. E eu orava todo dia, agradecia a Deus por aquela vida. Mas mesmo assim, a depressão me pegou e eu fiquei... Eu chorava, eu tinha crise de choro toda hora, toda hora, toda hora. Era horrível. Minha vontade... O sol raiava. O sol raiava. Eu estava de licença maternidade, né? A gente tira quatro meses. O sol raiava de manhã. Eu não tinha vontade, Mike, de levantar da cama. Eu não tinha. Tava meio dia, uma hora da tarde. Eu não tinha levantado ainda. Eu não queria levantar. Eu não... Eu... Chegou uma época da minha vida, quando meu filho tinha mais ou menos uns dois meses e meio. Eu não tinha vontade de escovar os dentes. Eu não tinha vontade de pentear o meu cabelo. Eu não tinha vontade de colocar uma roupa. Eu não... Eu tinha medo. Me dava medo de levantar e ver aquela casa ali inacabada, aquela situação. E eu pensando, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar. Olha só, veja bem. Eu não ganhava dinheiro com o Instagram, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar dinheiro com o Instagram de algum jeito. Eu falei, eu não estou sabendo como é que faz o negócio aqui. Quando eu ia cobrar... Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. E todo dia eu ia na oração. Todo dia, todo dia. E mesmo assim, a depressão me pegando e minha mãe me levou em curandeira. Me levou num monte de lugar. Falou, não, isso aqui é... Eu fiz alguma maldição pra você. Minha mãe ficou bem... Porque minha mãe me viu, né? Falou, minha filha, de onde você saiu? De onde você tá? Agora que a situação foi triste mesmo. Aí, meu pai, quando o Heitor fez três meses nessa situação toda, eu já não queria voltar a trabalhar. Porque eu falei, não, Deus vai me dar alguma luz. Eu tinha certeza no meu coração que eu não ia voltar a trabalhar e me dar. E a gente, quando se tornamos, a gente não quer voltar pra trabalhar. A gente ali pega... Você quer ficar por conta do filho. Nossa, quer ficar perto das mães. Quando elas têm filho. Acho que o pior momento de toda mãe, independente, é voltar a trabalhar e deixar o filho em casa. É a dor pior do mundo. Principalmente você... Mãe de primeira viagem, então... Nossa! Aí, eu... Meu pai fez uma... Meu pai não trabalha com folheado? Meu pai fez uma... Olha só como Deus... Deus sabe do coração de todo mundo. E a lei da atração, ela não falha. Você pode estar ali na lama. Você pode estar... Mas se você tiver o coração bom... Se você for bom... Aquele lá de cima, Deus, o universo, ele está se encarregando. Você está passando por aquilo ali porque você vai tirar uma experiência. Nada de ruim que acontece na sua vida é por acaso. Tudo tem um aprendizado. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Então, você tem que ser grato por tudo. Porque aquilo ali você está aprendendo. E nessa vida, nós estamos aqui de passagem, né? Querendo ou não, tudo é aprendizado. E aí, meu pai fez uma pulseirinha para o meu filho. Escrito Heitor. Uma pulseirinha infantil, folheada. Coisa mais linda do mundo. Com um pingentinho. Com um H, né? E uma figuinha para tirar o mau olhado. E aí, eu falei assim... Eu falei... Pai, você quer saber? Eu vou postar essa pulseirinha aqui no Instagram. Se alguém quiser comprar... Só que eu desacreditava, assim... Eu meio que acreditava e desacreditava que iria vender. Falei assim... Pai, vamos ver aqui, né? Você vai vender. Que é bom que aí você ganha um dinheirinho, né? Eu postei a pulseira do meu filho. 3 mil pessoas comentaram falando que iria comprar a pulseira. Esquece. E tudo que eu orei e pedi a Deus aconteceu a partir daquele dia. Meu filho tinha 3 meses. Eu falei... Eu não vou voltar a trabalhar. E eu vou montar uma empresa, pai, só de pulseira infantil. Porque não tem. Eu pesquisei na internet. Não tinha. Falei... O sonho de empreender nasceu aí nesse dia. E eu estava destruída. Eu estava... Eu parecia um monstro, assim... Nossa, destruída. Quem me via até chorava. Tem tia, tia, eu chegava lá. Fazia muito tempo que não me via, mas chorava. Falei... Não, isso aqui vai ser. O que eu vou fazer? No outro dia, eu peguei meu filho, pequenininho, com 3 meses. Coloquei no canguru. Fui para o centro da cidade, lá nos fornecedores do meu pai. Já fui ver como que eu ia fazer essas pulseirinhas. Já conversei com o meu pai. E aí, comprei um chip. Fiz um Instagram para as pulseiras baby. Hoje as pulseiras baby tem 35 mil seguidores. Ah, hoje não existe ainda, né? Existe. Eu fiz a loja. A loja começou eu e meu filho. Eu, meu filho. E só eu e o meu pai acreditavam. Minha mãe desacreditava. Meu ex-marido desacreditava. Ninguém acreditava. E eu comecei a faturar sozinha. Eu que embalava. Eu que ia no fornecedor. Eu que folheava. Eu que mandava gravar. Eu que colocava nos carrinhos porta-joia. Eu que embalava. Tudo com o Heitorzinho pequenininho. Eu que ia no correio. Eu que voltava. Eu e o Heitor. E assim fui. Não voltei a trabalhar. Pedi para eles fazerem ali um acordo comigo. Foi muito difícil eles quererem fazer um acordo comigo. Mas eles acabaram fazendo. Graças a Deus. Por quê? Porque eu peguei um dinheirinho, né? Dos sete anos. Já ajudava. E aliviou. Eu estava dentro de um buraco. Quando eu recebi aquele dinheiro... Oxigênio. Oxigênio. Já foi entrando ali. Porque eu paguei o que eu estava devendo. Só que eu tinha muitas parcelas. Então eu sabia o seguinte. Eu tinha que faturar uns 10 mil reais por mês. Pelo menos. Para que eu pudesse ter ali uns 5 mil de lucro. Para que eu pudesse respirar. Zero a zero. Zero a zero. E eu falei. Eu vou arrochar aqui no Instagram. Para eu conseguir fazer um trabalho. Eu cobrava 100 reais de stories. 100 reais de stories. Mas já era bom. Já era bom. Já era maravilhoso. Fizer dois por dia. Aí eu comecei a levantar. Comecei a me reerguer. Comecei a me reerguer. E quem desacreditava de mim. Começou a ver um negócio acontecendo. Várias marcas me chamando. Só que eram marcas pequenas. Eu não conseguia. O que eu maturava com o Instagram. Era para eu sobreviver. Como se fosse um trabalho. Eu ganhava 2 mil reais ali. E era o que? Para eu me manter ali. Para eu pagar contas. Na época o meu ex-marido estava sem trabalho. Ele começou a fazer uns bicos de Uber também. E ali a gente sobrevivia. Porque a casa estava inacabada. Não tinha banheiro. Não tinha cozinha. Não tinha nada. E ali a gente foi sobrevivendo. E foi se reerguendo. Levantando.